Hoje eu vou começar com Among Us Vamos entrar Tá Eu estou nessa fase Mas eu já Eu não vou começar nessa fase Nessa fase Foi a que eu mais gostei Então vamos jogar Se inscreve no canal e deixa o like Hello Hello Outros estipulantes Você é Eu sou inocente E eu não tenho nada a provar Porque eu sei fazer meus testes Hum Isso está meio estranho Não Que bom Que bom É É É É Calma aí gente Calma aí Que Qual é amigos Qual é Hey Hey Qual é amigos Qual é Como você deve provar que eu sou tripulante ou impostor Claro Lê errado Então vamos voltar aqui Eu vou ler aqui de baixo Então vamos fazer um modelo de rap Então Vamos lá Claro 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 cara Tá bom Isso vai servir 3 2 1 Não 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 Eu não tô jogando seu computador Tô jogando do celular Fica assim porque Ficou pra celular Ficou travando tudo Vai de novo Porque de repente Ficou travando tudo Ah tá vocês estão Ficou travando 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 Esses agulhas dão para atacar tudo, né? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 né? Não, não, não vou apertar o botão. A CIDADE NO BRASIL